No centro da atenção, rapariga a sensação e o tipo de póni, todos os pónis, todos os pónis conhecerão. Serei aquela a ver, a rapariga em ascensão e o tipo de póni, todos os pónis, todos os pónis conhecerão. Serei a mais popular que se possa imaginar, minha maca na alta sociedade, vou deixar. Sou a bela do baile, estrela em ascensão, yeah, e o tipo de póni, todos os pónis, todos os pónis conhecerão. Vejam como bebem tudo o que eu digo, a minha aprovação é o seu porto de abrigo. Sou a creme de lá, creme não, uma desconhecida não, e o tipo de póni, todos os pónis conhecerão. Em casa, na obra, no miato luxuoso, serei a top das tops, toda a capta de lotes. Sou a creme de lá, creme não, uma desconhecida não, yeah, e o tipo de póni, todos os pónis, todos os pónis conhecerão. Porque sou o tipo de póni, sim, sou o tipo de pónis, sim, sou o tipo de pónis, todos os pónis conhecerão. Amém.